Mano, olha essa print aí rapaziada. Mano, vocês estão vendo? Olha o nível dos jogadores. Mano, eu só sei que vou falar uma parada pra vocês. Os inimigos não tem coragem de transferir Menchah pra relembra. Tá ligado? Não tem coragem de transferir Menchah. Não tem coragem de invadir. Os caras são muito coitados, velho. Não tem, mano. Não bate de frente. Eu duvido de bater de frente. Os caras marcaram ataque pra 4 horas. Já tá um mês marcando esse ataque. Aí quando eu abro o live, eles já quitam. Já nem ataca, não. É, meu Deus. Caralho, meu Deus. Ô, Carlos, eu tô zoando, mano. Fica bravo. Ele falou, caralho, mano. Ah, mano, olha esse Natan. Não tem como assistir. Fica de boa. Eu tô brincando, mano. Eu tô falando isso pra ter guerra. Vocês tinham que me agradecer, tá? Vocês gostam de guerra. Vocês tinham que me agradecer. É pra ter guerra que eu falo isso. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest game. High low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como Sistema de raridade. Sistema de guild. Sistema de upgrade de magia. Sistema de profissões e crafting. Eventos diários. Staff ativa. E muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E muito mais. Pronto. Agora. Tô sentado ó. Olha o falso rei aqui do meu lado. Olha o falso rei do meu lado. O rei não era libertável? Não. Ninguém nunca se importou com libertável não. Agora invade Retroi. Transfere Menchá pra Retroi. Pra tu ver o tanto de esqueleto que brota pra lutar guerra. Tirando que não tem estratégia né. A gente olha só High Kick e o E. E Avalanche. Agora vai. Vem bater o E aqui pô. Pra tu ver o que acontece. Mano é que a janela tá aberta. Tá muito clara. Olha aí nenê. Tu vai deixar. Foi o mês todo. Olha como é que tá meu Antigoshi na live rapaziada. Olha lá. Antigoshi. Tô relaxado. Bora atacar libertável a rei. Já era. Essa é o que deixa pra gente dividir o time deles. Calma mano. A hora de atacar libertável não é agora. De reatacar. O rapaziada ó. Eu vou perguntar você e responde na live beleza. Vai ter doideira. Vai ter doideira. Vai ter doideira. Os caras tão muito gananciosos. O erro do ser humano é isso. É ser ganancioso. Mano vai lá. Fica mano. Tipo assim. O segredo do sucesso é o que rapaziada. É a humildade certo. É de ser um cara de verdade. Agora. O cara chegar e. Querer ser ganancioso. Querer tipo assim. Vamos supor que tu tá ganhando 10 mil reais por mês. Aí tu vê uma oportunidade assim. Uma chance assim. Que não é 100% de tu ganhar 100 mil por mês. Tá ligado. Aí tu vai abandonando os teus 10 mil. Que é certo. Pelos 100 mil que é duvidoso. Aí depois tu vai e se fode. Tá ligado. Aí tu fica mó triste mano. Aí depois tu pensa. Pô não era pra eu ter feito isso. Não era pra eu ter feito isso mano. Eu tava lá ganhando os 10 mil de boa. E era certo. Aí eu fui. Cresci o olho. E tentei ganhar os 100 mil. E não consegui. Tá ligado. Cala a boca Edson. O que que tu tá falando velho. Não. Não. Mandei o papo agora. Ó. Ó. Nossa. Quando eu fui pra RJ. Essa música tava no estouro. Não tem chance de dar certo. Mano. Eu falei. O lado negativo né. Eu falei o que pode dar errado. Mas tem chance de dar certo. Só que mano. É arriscado velho. Os coitados já quitaram. Nem peligaram. Marcaram pra 4 da tarde. Eles estão esperando fechar live. Avisa pra eles que eu vou fechar live só a 3 da manhã. Avise só a 3 da manhã que eu vou fechar live. Abra os contratão ativo. Não é fácil desse cara. Os caras. Bora lá. Bora. Bora mano. Esses caras. Eles tão arrumando desculpa pra não perder a relembra mano. Eles já ativar 4 da tarde. Aí o alemão foi atacar a Cadabra com 10. Tá ligado. Eles falaram. Não. Vamos defender Cadabra. Vamos. Aí não atacaram a relembra. E tão aqui até agora velho. Parado no DP. Triste demais. Vou ter até mochilinha nas costas. Pra carregar uns coitados que tão inativo aí. É isso. Eu vou colocar também mano. Porque toda guerra eu carrego neném. Bota mochilinha. Bota mochilinha. Toda guerra eu carrego neném. É isso. Vou botar essa mochilinha pra carregar ele. E tipo assim mano. Eu não carreguei ele libertado. Ele ficou putinho né. É. Mal acostumado. Mal acostumado. Isso mesmo. E eu vou até mudar o nome. Isso mesmo. Mal acostumado. Já era. Não tem como. É isso. Teu papo. Eles tão caro. Vem caro aqui. Vem caro aqui vocês. Vem caro. Vem rápido. Só vem. Só vem. Tão PK em mim. Vem rápido. Vem rápido. Só vem. Só vem. Vem rápido. Vem que é passado não. Só vem. Vem. Só vem. Só vem. Então vem tudo. Vem rápido. Vem tempo. Vem tempo. Vem tempo. Vem tempo. Vem rápido. Eu vou entrar. Vou entrar na trappe deles. Ó troco aqui. Troco aqui o NPC de food. Troco nosso. Troco nosso. Tô todo mundo. O sul do templo. Na esquerda do NPC. na esquerda da espécie de flor, vem rápido Bruninho, calma aí Bruninho, separa o time não mano tá, tem unicat aqui, tropa aqui, tropa aqui a escadinha tropa aqui a escadinha embaixo, envolve a escadinha embaixo no sul do templo, no sul do templo rapaziada envolve a escadinha embaixo, não deixando pra vocês, beleza? tá, beleza, tem um Nico, fujo, dois 500 trapado aqui, só vem, ah, no Nico 200 bate no Nico, bate no Nico mano, tropa a escada embaixo velho, vocês não traparam mano, é pro corpo na esquerda da loja de flor, vem logo aonde mano tá, beleza, mata esse cara aqui sobe aqui, mata esse Nico, vai tu tá na trap, tentou na trap dos caras mata o Nico, vai, mata o Nico, vai, mata o Nico, não bata mata o Nico, não bata, mata o Nico, não bata mata o Nico, mata o Nico ó, sobe e puxa a sua esquerda de nós, cara Bruninho, bruninho, tu já tá dentro da deve dos caras, eu acho certeza sobe e bate neles, sobe e bate neles sobe e bate neles, sobe e bate neles vai pra embaixo, vai pra embaixo, dai se mata desce, mata, desce, mata desce, mata, desce, mata mato o Nico, desce, mata ele ó, não deixa ele, calma velho ó, aguei para no 3, aguei para no 3 aguei para no 3, aguei para no 3, para no 3 1, 2, 3, divide o time tá, mata o Nico, agora, mata o Nico agora vem nosso tempo agora, vem nosso tempo agora vai, 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 vai favorável, vai favorável vai favorável, sai, sai tá chegando, Bruninho é um esquema, tu tá viajando aí, eu acho vai embora Mas, vocês avancemucks de생ão só vamos já de maker aqui, só vão já de maker aqui, tá ligado? Só vão ser de maker os maker nos matê-los, maker nos matê-los,phaseão, precisão, żeby Chief Juan sou eu vayamos aqui pro sul, só tem em maker deles entrando né? só tem maker deles entrando né? não, não, tá, 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 tá só tem maker man, escuta, escuta, escuta Ó, passa para o norte aí, passa pro norte, terceção, passa pro norte mais uma, passa pro norte mais uma, passa pro norte mais uma, mais uma só. tropa com os maker! tropa com os maker deles, para não entrar de maker! Trapa os maker pra não entrar de maker Tá? Trapa os maker pra não entrar de maker Mano, vai ter que matar os maker aqui Ah, tem um Gomes na esquerda, como é que você mata os maker deles aqui? Nós vai matar aqui mesmo Mata o Gomes rápido, mata os maker deles que tem que estar aí dentro Todo mundo que tá pro norte, mata os maker deles, os maker que tá aí dentro Todo mundo, mata rápido Pega a visão e mata, pega a visão e mata, sem dó, caralho Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, sem dó Tá? Sem dó, sem dó, mata logo, mata logo o Dextrame Mata logo o Dextrame Tem que ser rápido, família, tem que ser errado Se você demorar, não vai dar certo Mata logo outro, mata logo outro, mata logo outro Tá? Ó, pressão, pressão Ô, bola, bola, você vai puxar no Jaime Jaime vai deslogar no 3, tá? Puxa o cara no norte, esquerda no Jaime Tira a flor do seu sul Vai, desloga no 3, ó 1, 2, 3, vai Puxa a bola, bola Já segura o presidente do Norte Vamos segurar Vamos pegar o nome do Gomes Vamos pegar o nome do Norte Vamos pegar o nome do Gomes Segura nele Só que segura nele, que é uma bota 1, 2, 3 Aí do meio, segura, 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 segura Já foi, já foi, já tá na Disney Beleza, beleza, beleza Família, família Mã, mata o cara no meu sul aqui, bate o alto Mata o cara no meu sul Os dois caras aqui, eu de azul Mata o de azul na minha esquerda Mata o cara de azul na minha esquerda logo Mata logo o Guts Mata logo o Guts Mata logo o Guts Mata o Guts Mata o Guts Família, tem que imitar Mata o outro agora de vermelho Mata o de vermelho Mata o de vermelho rápido Mata o de vermelho todo mundo Mata logo todo mundo E bate o alto, bate o alto, bate o alto, tá? Bate o alto, bate o alto, bate o alto Mata logo Porra! Agora vai bater o alto Vai passando pro Norte Vai passando pro norte, Maixar Vai passando pro norte, Maixar Meta igual, Meta igual, bola, Meta igual Quem passar dele, cês mata Quem passar cês mata, metem que ele passa, vai Vai lá pros cults, lá pros cults, vai correndo pros cults Vai correndo pros cults, vai correndo pros cults Vai correndo pros cults e Jelahar O Maixar segura o meu igual comigo pra ganhar tempo Cult e Jelahar, lá no norte-direita Corre rápido agora, vai, Maixar, dá grande ruim, vai Dá grande ruim, vai, dá grande ruim, vai, dá grande ruim, vai Não sobra, que é forte de um esquema lá, bora Cult, 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 cult Só vem pro cult, só vem pro cult, corre, moleque Eles acham que eu sou bobinho, pô, sou bobinho, eu sou bobinho Vambora Camila Tá, tá, tá suave, tá suave, só vem vindo rápido Vindo rápido, tá, você vem vindo rápido Tem que ser rápido, tem que ser rápido Eles tem 30, 20 segundos de rápido pra chegar Ou entra na porta, que é um esquema, já entra matando os bichos Passa rápido na porta e vai espalhando Tá, tem que só vir rápido, só vir rápido É só vir rápido, é só vir rápido É só vir rápido É só vir rápido, vai, 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 vai Vai, 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 entra, 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 entra Tá na Disney, porra Se liga, eu não ia precisar de maker sim, tá? Aqui não tem como não jogar com maker Ele que caguetou, tá? Porque eu não sabia que ele estava vindo, não Esse cara morreu pra bicho A hora que eu vi que ele morreu pra frincha Eu só saio correndo, filho Tá na Disney, né, moleque? O cara entregou o time dele todo Cara, matem o maker dentro Se eu deixar um crack dentro da trap de vocês aí Pra segurar o presente de todo mundo Quem é maker, mata o cara Quem é maker, mata o cara Trapa ele É isso, é isso É isso, achou ruim Invade, achou ruim Invade, cadera Oh, mata ele Mata eles maker Mata eles maker Família, 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 família Pega a visão aqui nesse que nada Vamos dar a graça nesse falador aqui Esse paladino aqui, ó Pega a visão pro norte Só os meis, só os meis Pega a visão, só os meis de level alto Só os meis de level alto Pega a visão Os meis que já daqui vão dar compuê, tá? Já daqui vão dar compuê Vou abrir a porta e dar um compuê, tá? Prepara, prepara Prepara todo mundo Ó, no três, vai Um Dois Três Também só saiu o meu granico Mas que feio, tá? Caralho, eu tava Ó, Krix, pega meu lugar aqui Que eu tô pecado Pega aqui, deixa eu botar Deixa eu botar Deixa ele pegar aí Deixa ele pegar aí Deixa ele pegar aí Bota aí, bota aí, bota aí Pega ali, pega ali Caralho, eu tava Fica aí, Thiago Na frente da porta, caralho Tentic Night, mano Cadê ele? Mano, é isso aí Pegamos um Matamos vários ali no bairro Saímos safe, tá ligado? Morreu ninguém nosso, entendeu? É assim que funciona Ó, os Flins Tá ganhando pele Olha lá os Flins Quanto que já matou os Flins Os Flins é monstro, porra Mano, e o Tuz aí, irmão? Tô até perdido, hein, véi Tu tá no Char 300 aí Tô até perdido Chegou todo mundo E tu não chegou Leve 50, chegou E tu não chegou Que doideira, hein? Caralho, os caras Tá com 200 E não vai trocar com nós, mano? Que nós estamos com 70 Que doideira, né, véi? Ai, os Flins se massacrou, véi É isso, véi Nós temos que jogar assim, tá ligado? E foda-se, mano Tem muito não, véi Ou é perigo em cidade Que tem trap E matar um e correr Ou é em lugar de acesso Então, tipo, mano Quem trouxe os bombos aí Que não fez acesso Já começa a fazer Quando os caras demônio Tá ligado? Vai fazendo os acessos aí, mano Vou ligar só o lugar de acesso Tá ligado? E é isso Quero ver os caras Usar os 200 maker Que eles têm E amanhã chega mais Char Troca Leve, posso jogar no seu time? Cara, eu vou atualizar agora Já, rapaziada O TS novo Quem quiser colar com nós Aí pra se divertir, mano Estamos aqui pra se divertir Tá? O foco aqui é total diversão Tá ligado? Como acabou as guerras De Hardcore Então, mano A gente não tem muito o que jogar Vamos brincar em relembrinha Vamos brincar Cara, e aconselho vocês lá Quem tem disposição aí E quiser participar De todos os pelegas Que a gente vai brincar A partir de agora Upa um maker em cada mundo Deles lá, velho Pode upar um maker em Mudabra Pode upar um maker em Inossobra Pode upar em Lutabra A gente vai estar, tipo Pulando de server em server Atacando de maker Tá ligado? Então, tipo, mano É isso Diversão infinita Tá ligado? Diversão infinita Se você tem disposição E quer brincar com nós É só um palm maker Em cada retro aí Nós vamos ficar brincando Em servidor todo dia aí Tá ligado? Quando não tiver pelegão Em relembra Nós vamos brincar de maker Nos outros servidores E assim vai Tá ligado? É isso, mano Vamos que vamos Diversão é o foco Diversão É assim que cadê Pra cair Ué, não falo pra ver nada Tá ligado? Tem que acertar Aqui Já vai aceitar Aí Calma Relaxa o coração Pb Começou agora Carinha Entendeu? Relaxou Relaxou Mano, ó A realidade Eu vou mandar A realidade Pra vocês Todos esses caras Que foram pro time Pro time deles Esses caras de relembra Eles Tipo Eles entraram Contra a gente Perderam o relembra E ficaram Rejeitados Pelos dois times Tá ligado? Ninguém queria eles No time Nenhum dos dois times Aí eles foram Aceitos Tá ligado? Agora na guerra De libertabra E eles são vistos Lá como os coitados Mano Tem zero moral Tá ligado? Então Mano Ninguém lá Curtir eles Porque os caras Que ajudou a gente A tirar Lutabra deles Lutabra Por O servidor Que eles mais Amavam É igual O Romero Lá em Cadabra Ele acha que O Romero Ele acha que É o dono Do time lá De Cadabra Que tem moral Que manda na porra Toda Mas quando ele Vê a realidade Ele vai ficar Surpreso Porque os caras A panelinha dos caras Já estão lá Já ocupando boneco Tá ligado? Os líderzinhos Já começaram a cobrar Guildbank E ele não vai nem Ver a cor desse Guildbank aí Que ele é a favor Muito menos o DDD Que começou tudo lá Também Porque a panelinha Já está lá Os mesmos líderes De libertar Mano Eu estou falando O que eu penso Tá ligado? O que eu acho Mas é a realidade Os caras Deve ter líder dele Escutando isso Mano Ele sabe Que eu estou falando Na verdade Os líderes Da panelinha Deles lá Que cobra GB E não mostra E esconde Tá ligado? Pera aí Tem 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 Eu vou pegar Vou pegar um Pera aí Ô rapaziada Sai daqui Os minxar tudo Bora sair daqui Os minxar tudo Sai daqui Fica só o makezinho Entrapando aí Cadê os make Cadê os make Pega a porta Os make E fica atrapando Eles E fica com o microfone Algo make Avisando aí Se eles Se moverem Beleza Fica geral no barco Pronto E se eles A gente massacra Eles fora daí Já deu pra ver Os caras estão em choque Jogando full com medo Eles correram pra essa Da FI Foi ridículo Isso daí Fica geral no barco Vem Tchau Tchau Tchau